Que no cantar eu sou prudente Que no cantar eu sou prudente E antes de ir à cantoria Boa noite, oh minha gente Eu não vou ir ao filho Já me cheio à madrugada Que não se faça de inteligente Que aqui não presta para nada Que cantar a desgarrada Vai-lhe bem, oh queixadinha Ele disse que já se embora Já para aí há uma horinha E que tinha a mulher à espera Vai-lhe dar uma beijorrinha Quando chegar, olha a casa A perna já está fechadinha Só não é que o filho Digo isto que Deus quer Olha para a tua causa Vamos olhar na minha vida Seja que Deus quiser Desculpa, roubei-o as beijas Diz que ele quer por minha causa O meu povo português Ele até é um bom freguês E eu não busco uma corça Diz que vai malhar por minha causa É sinal que eu dou muita força É que isto é para a força Meu coração é divino É o amanhã da mulher E a pensar na Claudinha Oh que fraca sorte a minha Traz comigo no pensamento Oh que fraca sorte a minha Que me traz no pensamento Se pensar na Claudinha Ela nem chega a entrar lá dentro Fora tarde e eu dou de saio Se ela é a piaça que não entra Então já não é minha mãe Ah, nem se esteja calado O cães da minha não chora Que está a ser deportado E o palhaço alto a cá Espera aí que ainda não está na hora Vai a caminhar pela rua Também não fico mal servido Assim fica a cantar com as mulheres Olá Cláudia mais uma vez Olá Cláudia mais uma vez Cantar é engraçado Vamos cantar duas quadrinhas Para rir aqui um bocado A cantar és engraçado A cantar és engraçado Calma que eu vou explicar Mas olha que de ti amigo Hando farta de te aturar Hando farta de te aturar Olha me causas tormento Agora já só falta amigo Me pedis em casamento Me pedis em casamento Vou lançar a minha rima Olha e é o momento certo Já temos aqui a madrinha Tua quadra é certinha Tua quadra é certinha É concertina não biola Eu até posso ser madrinha Desde que não seja espanhola Já conheço a vossa escola Já conheço a vossa escola Eu até trago certa mágoa Mas eu não vou ser madrinha De um gajo que só bebe água Ai meu Deus que tenho mágoa Ai meu Deus que tenho mágoa E aqui ela se bondar É verdade que eu só bebo água Pois eu tenho de manifestar Para poder ter paciência Para a Liliana apurar Calma que eu vou entrar E é verdade a tua treta E é verdade meu amigo É verdade a tua treta Que ele só bebe água Para ter força na ferramenta Para ter força na ferramenta E calma vou-me explicar É que se ele bebesse vinho Passava a noite toda a cerrar Cautela mais devagar Cautela mais devagar Que aqui estamos bem contentes Se passa a noite a cerrar Olha não há de ser com meus dentes Que nós estamos bem presentes Que nós estamos bem presentes És capaz de ter razão Mas estás sempre a apontar Reparei assim com a mão Tu até damas para padre Queres passares um sermão No cantar não digo que não No cantar não digo que não Que na canta vou aguentar Deus me dê muita paciência Para eu não me interpretar Para esta Liliana aqui Que eu tenho de adorar Tu pediste-me em casamento Mas esta gente já se ri É que eu prefiro a Cláudia Do que te prefiro a ti E o povo já se ri E o povo já se ri E nisso eu posso crer Já nunca és nada comigo Porque não me dás que fazer Porque não me dás que fazer Não cometo adultério Uma noite comigo Sigo coitado Ias para o cemitério Mas o caso está a ficar sério Mas o caso está a ficar sério E eu passo a recordar